A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta história começa muito além das montanhas e das sombras. A CIDADE NO BRASIL Um leão nasceu sem um pingo de nobreza no sangue. Um leão que mudaria nossas vidas para sempre. Mufasa? Você escolherá o seu destino. Você escolherá o seu destino.